Saudade, torrente de paixão, emoção diferente Que aniquila a vida da gente Uma dor que eu não sei de onde vem Deixaste o meu coração vazio Deixaste a saudade ao desprezares aquela amizade Que nasceu ao chamar-te, meu bem Nas cinzas do meu sonho O rio tão contorno Sofrendo a desilusão que me invade Saudade, canção de amor Saudade, saudade Torrente de paixão, emoção diferente Que aniquila a vida da gente Uma dor que eu não sei de onde vem Deixaste o meu coração vazio Deixaste a saudade ao desprezares aquela amizade Que nasceu ao chamar-te, meu bem Nas cinzas do meu sonho O rio tão contorno Sofrendo a desilusão que me invade Canção de amor Saudade 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 Saudade